E aí Mas que nossa Olá Zarete, o que foi isso? Você viu, cara? Caralho Eu deixei alguma coisa É, esse quartinho aqui é cabuloso mesmo Que foi o que eu bati? Cara, pra você ver como o chão era improvisado, né? Tipo, ó, aqui ó, faltou um pedaço Tipo, era muito... Era um sistema bem, né? Precário, né? Tipo, o cara emendou aqui e segue o barco, né? Não tinha... Escutou um barulho Que é isso? Ó, cara, que estranho Por que que tem um tronco ali, velho? Olha ali, ó E é um tronco, ó Não tem outra coisa Cara, esse tronco Por que que tem um tronco? Pois é, não tem nada aqui, ó Não tem cerca Não tem corrente, né? Isso aqui não é de... Escava essas coisas Pois é Isso que eu tô pensando aqui Será que não é, mesouro? Eu não sei, cara Eu não duvido, cara Pois é, aqui é antigo Sabia, né? Aí, certeza Vamos lá, ó Lá, tem uma garaginha lá, ó De carroça Ó, que estranho, né, cara? Eu não duvido, sabia, velho? Que aqui era de escravo Pois é, né, cara? Você viu que só tem um cepo assim, né? Um tronquinho, ó Mano, ele pariu Aqui tem umas correntes, né? Pois é Nossa É, sei lá Essa casa aqui É cabulosa, gente A parte de cima lá, cara, é É bem pior Né? Eu acho que ainda dos piores locais Ainda acho que aqui, ó Onde tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Olha lá, cara Olha lá, cara Olha lá, Zoro Olha lá, Zoro Olha lá, Zoro Olha lá, Zoro Olha lá, cara Você viu que arredou aqui? Olha lá, mano Cara Arredou aquela mesa, velho Olha o celular Arredou, Zoro Seu, seu, seu Cara Zoro Arredou, Zoro Cara Como que foi arredar ali, mano? Você é doido, cara Nossa, mano Zoro Cara do céu, velho Cara Eu não acredito nisso, velho Zoro Como que foi arredar aqui, cara? Meu Deus do céu, velho Ele tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Olha lá, cara Ai, Zoro Eu quero que ele me chamou O Zoro é arredo, ó, cara Meu Deus do céu Você viu que arredou aqui, ó Meu Deus do céu Ele tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Olha lá, cara Ele tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Olha lá, cara Ele tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Ô, cara Ele tem ali as escadas É o pior, né? Ô, cara Ô, cara Não tem lógica, Besouro Não tem lógica Não tem lógica Não tem lógica, cara Arrastou essa Mexeu essa mesa Arrastou, cara Ó, Besouro É pesado, cara Olha aqui, ó Cara, como que é arrastar? Olha aqui, ó, cara Mano Não, 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 não Não é normal isso, cara Nossa, eu não vejo Tô falando que essa casa Que não tem alguma coisa Não tem, cara Não tem, não Não existe, cara Como que? Eu tento Tô tentando achar Que uma situação, cara Que fosse tipo um bicho Que arrastasse a mesa Não tem? Mas não tem lógica, homem Como que um bicho Vai arrastar uma mesa Não, não, não Não existe Olha aí, olha aí Você viu que ela mexeu De novo Ó, cara Cara, não vai dar, mano Ó, Besouro Besouro Nós vamos ter que rezar aqui É Sério, 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 sério Mano, não, não Ó, tô falando pra você Vamos, vamos rezar Que não vai dar boa Ficar aqui Tá saindo do controle já Não pode, cara Mesa mexer desse jeito, cara É porra ter mesa Cara, esse troço aqui Que fica no canal Ali, nossa Você viu? Cara, tá muito esquisito Aqui Cara, vamos fazer uma oração aqui Senão não vai dar pra continuar Sério Sério, eu vou parar, cara Porque não vai dar Cara do céu, mano Nossa Não arrastou Olha o piso da mesa É só bandeira bruta É, cara Agora sim Tá escuro Eu tô aqui na escuridão Por que que agora Você não mexe a mesa É pior provocar, né Não sei Ok Sério Aham Ok, besouro Parece que eu escutei alguma coisa Aqui, anda aqui Oi, oi, oi O viado Andou aqui em cima, cara Você escutou? Escutei Nossa, cara Oh, cara Você andou aqui em cima Vi Subiu na escada, cara Você não viu? Eu escutei Então Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Que a visão noturna desflagra alguma coisa, cara Nossa, cara Tipo, fez Tu, tu, tu Andou na escada Sério, mano Você não consegue mexer mais a mesa agora? Eu tô mexendo com ele, mas na verdade eu tô cagando a cárcia também Eu não sei Eu já tô com vontade de desistir, na verdade, dessa visão noturna Sério Tá muito escuro, cara Não tá escuro e tá perigoso Porque a gente tá mexendo com um espirito trevoso, cara O que ele fez aqui nessa mesa, você é louco? Parece que eu escutei um acorde aqui Andando aqui Aqui perto, cara Parece que eu escutei uma coisa Aqui, andando aqui Aqui perto, cara Parece que eu escutei uma coisa Aqui, andando aqui Aqui perto, cara Mas cara do céu, mano Você viu que foi Aonde foi Andou, o bizorro Andou, andou, andou Andou, aonde Andou, cara Andou, andou Essa escada, velho Vamos sair daqui logo? É sério, o bizorro Andou aqui em cima. Cara. Eu tô tentando filmar lá em cima. Olha lá. Tem um negocinho lá em cima estranho, cara. O que é isso? Eu não sei. Eu tô falando sério, besouro. Eu não sei se é impressão minha pra quem tá assistindo. Parece que tem um rostinho lá em cima. Olha lá em cima. Vem aqui na câmera. Olha lá em cima. É impressão minha ou não? Não. Tá vendo? Tô, cara. O que é aquilo? Parece um rostinho aqui. Olha. Ó, que esquisito, velho. Você tá vendo? Aham. Gente, eu não sei se é... Eu não consigo ver bem aqui na tela. Pode ser impressão nossa, mas parece que tem um rostinho olhando, né? Aham. Ó, cara. Que estranho isso, cara. Nossa, eu não estou... Eu nem vou filmar mais, certo? Não é que parecia um rostinho? Que troço estranho aquilo, cara. Deixa eu ver se vai acontecer não. Será? Será? O que é aquilo? Será? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Estimulado A mesa não mexeu mais, né? Esse quarto aqui também tem um ar estranho. Você não acha? A gente sentiu muito forte aqui, você não saiu do escuro antes. Escutou? Andou aqui? Nossa, mano, andou aqui na nossa frente, cara. Foi audível agora. Foi bem audível, Besouro. Você está tentando assustar a equipe, mas a gente não está causando nenhum mal para você. Por que você está fazendo isso? O que foi, cara? Não deixou a mesa, cara. Não deixou a mesa, velho. Você viu? Escutou? Olha o Flamengo. Cara, eu acho que foi a mesa Cara, tipo, foi barulho Ah, mano, eu não vou ficar mais na visão noturna Não, 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 sério, sério, cara Eu não vou ficar mais na visão noturna Não dá, não dá, besouro Não dá pra ficar na visão noturna Sério, cara, vamos parar Vou acender o LED, não, não, não tá dando, cara Sério, não dá Segura aqui, mano, me ajuda com o LED Cara, mexeu aquela mesa, cara Você tá louco, cara Sim, sim Cara Não, eu vou ligar o LED aqui, não, não Não vou baixar mal o LED, cara Você tá doido, homem Graças a Deus, cara Eu tô com o LED aqui Eu tenho a ciência noturna, cara Cara, mexeu de novo aquela mesa lá, cara Você não foi Cara, eu vou voltar pra câmera normal, não Aqui não tem como ficar na visão noturna Andou aqui e mexeu aquela mesa de novo, cara Pessoal, eu tô agora com o espectro, né, filmando aqui E, gente Aquela mesa ali foi incrível A manifestação que aconteceu ali De puxar a mesa Ó, tá tentando pegar alguma coisa Puxou a mesa e foi muito Pois é Pois é, é tipo O pessoal fala Ah, mas é criança Mas às vezes não é, galera Às vezes é um ser Alguma coisa, assim É, demoníaco E muitas vezes eles são Eles são pequenos, né, cara Não é igual o filme que Que é alto, grande Essas coisas E daí Às vezes é um ser Bem pequenininho, assim Mas que faz um estrago gigante, né Cara, que estranho Ele tá bem perto do Do, do, do Do pé da mesa Foi ele, sabia? E bem no lado Que puxou Sim Verdade? Deixa eu pegar mais aqui também Da mesa a gente sabe Que foi um espírito Que puxou a mesa Ó Já vou passar aqui já Vou aproveitar Cara, mas eu tomei um susto Com aquela mesa, homem Mas eu tô Sério, velho Agora eu tô, tipo assim Numa adrenalina muito alta Cara, muito alta mesmo Ó lá, cara Tem um perto de fogão Grande, velho Enorme Apareceu ele ali Onde era o fogão lá Nossa, cara Tá vendo? Meu Deus Olha, apareceu duas vezes Sumiu Ei, a gente não tá fazendo Nenhum mal pra vocês A gente só Só tá curioso De filmar o sobrenatural Ó lá Viu ele sentado? Aham Sentou, tipo Anulado Foi o único Desse movimento É bem rápido Ó, viu? Aham A gente não tá fazendo Nenhum mal pra vocês A gente só quer entender O sobrenatural E flagrar O que vocês estão fazendo De paranormal Aqui dentro da casa Olha, parece que soma, né? Ih, cara Se não a senhora filmar Eu fico uma notinha inteira Aqui só nesses lugares Eu nem vou filmar Nesse quarto aí, cara Deixa eu filmar o corredor A pessoa vem aqui pra trás E nem aqui Aqui, ó Cara Velho, depois daquela mesa Homem Sei lá, cara Eu tô Eu tô assim Com uma impressão, tá ligado? Tipo, que vai acontecer Alguma coisa Com nós aqui dentro Ah, não Eu sei lá, pia Eu por mim A gente não pegou nada aqui, ó O corredor Viu? Eu por mim Nós pegava E já fazia uma visão noturna Com o Spirit Box Seja o que Deus quiser Fica no escuro, Sando Nossa, lá Nossa, cara Tá na minha frente aqui Olha, veio sondar nós na porta, cara Besouro Eu juro por Deus Que ele tava bem pertinho aqui Agora ele se distanciou, ó Olha, veio Olha aqui, ó Tá na minha frente, cara Mano Ele veio sondar nós na porta, ó Ó, tá vendo? Ele tá curioso Cara, agora apareceu bem o formato Olha, eles estão em mais, cara Nossa, cara Impressionante, espectro Apareceu bem na minha frente aqui Aham, ele veio sondar nós aqui Acho que é pela porta A organização pra lá Ah, velho Eu não sei Ó, vem caminhando, senão Pois é Você quer ir pra visão noturna? Tem... Mas tem mais chance de captar Uma aparição, sabia? É Sério Vamos, cara Vamos pra visão noturna Não, não Vamos, seja que Deus quiser Vai ser um... Um pro do bem, né, cara Pra quem tá assistindo Pra não ficar por cagão Toda hora todo mundo fala que a gente tá... Então vamos fazer agora Já estamos aqui mesmo Agora que... Que se explodam Vamos fazer Vamos lá pra visão noturna Bom, galera A momento do Spirit Box Agora a gente vai fazer Pra poder encerrar logo Essa investigação Porque... Não tem como sair daqui Como assim É uma comunicação, né, bizuro? Cara, eu tô cagando E mesmo aqui, senão Também, cara Isso aqui é o que? Olha o que aconteceu aqui, mano Tô com medo Alguma coisa eu ia pegar ainda As manifestações aqui Aqui é O lugar é Não, o pior não foi O pior é aquela mesa lá, cara Ficar mexendo As tudo de novo, cara Cê é doido O certo é fazer Esse Spirit Box Não, isso dá no pé Cê tá com vontade De saber lá em cima Que tava só andando? Nossa Cara, eu vou até Eu vou até ver agora Com a luz aqui, cara Porque eu não acredito, cara Proberto sai pra gente Tinha um rosto, né Mas essa mesa Mexeu de volta, Jorge Cê viu que um tipo Faleceu, meu LED Cara, não tá normal Cara, não tá normal Essa mesa aqui, ó Pia, vai tomar nos outros Eu vou até mostrar rápido aqui Vai lá, ó, cara Não tem nada Tem raro, né? Nossa, e como que aparecia? Hã? Sim Sério, besouro Como que aparecia lá, louco? Não é que aparecia que tinha um rostinho lá? Não é lá, né? Nossa, não tem nada, senhor Pois é E como que na visão noturna aparecia? Não tem nada Pô, é lá Sabia que eu acho assim Ou nós somos loucos, burros É um dos dois Não tem como É só nós pra fazer esse tipo de coisa, cara Cara, é loucura, cara Quem que vai saber que o lugar é assombrado E vem aqui e fica Tentando ainda mexer Porque ele tá aqui Vou fazer os printboxes aonde? Cara, eu quero fazer essa missão Hã? Eu quero fazer Aonde? Lá fora mesmo, Gabriel Eu vou colocar aqui em sua mesa A mesa vai começar a mexer Você tá louco? Não Eles vão fazer aqui de pé Fazemos aí, né? Hã? Fazemos aí mesmo de pé Eu vou assortar esse printbox Tom Liga esse printbox Se eu mexer essa mesa Eu vou pregar um chute, cara Não tô nem aí Eu tô no céu Liga aí, cara Se você tá aqui fazendo manifestações Você mexeu nessa mesa E tinha alguém só andando lá em cima Nossa Eu quero saber Por que que você tá fazendo Essas manifestações aqui dentro da casa? Pia, vamos subir lá em cima Pra ver Deixa eu ligar os printboxes Vamos Tinha alguma coisa só andando nós lá, cara Fiquei curioso pra ver, cara Compensa? Saiam daqui Ficou, cara? Cara Eu não quero dizer Eu não quero saber de nós, né? O louco, mano Nós não vamos sair daqui Deixa ligado aí Vamos continuar começando Nós não vamos sair daqui Por que que você tá se escondendo aí em cima? Conta pra nós Meu Deus do céu, cara Ó Tá, se nós estamos aqui em cima É que a mesa mexe, velho Ah, Sandro Venha Venha Ô, Sandro Venha Que isso, Sandro? Eu não vou te dedicar Boa Cara, ele tá lá em cima, besouro Ah, não, Sandro Eu já falei que eu não quero fazer nenhum mal pra você Ah, cara Eu fui Cara Se acontecer alguma coisa, me ajude Olha aquele negócio balançando em cima O único negócio balançando em cima Tá vendo? Olha lá, ó Ele tá balançando? Tá Nossa, cara, ó Pode ver como nada tá balançando Só tá ele lá Porra, mano Cara, eu vou subir rápido aqui Aqui, ó Aquele tábua Ele tava solando bem aqui, ó Besouro Que a gente se vê Suba Suba Suba, falou agora Eu subi de bola Cara, ele tá esperando mais aqui em cima, sabia? Ah, mano, vamos enfrentar, besouro Cara, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa aí sim, mano Vamos voltar Cara, vamos, 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 besouro Aguenta aí, cara Por que que você tá mandando subir? Você tá querendo mostrar alguma coisa pra nós aqui? Solva o visouro aqui, vamos Solva devagar, cuidado aí Caralho Tá um tênis, olha Nossa, olha lá a janela, cara Que coberta Morte Morte, falou Nossa Quem que morreu O que você quer Você quer contar pra nós Quem que morreu É isso? Uma calça, tipo Tudo rasgada Aqui, ó Jeans antigos Tudo rasgado Você quer contar pra nós Quem que morreu É isso? Quem que morreu aqui? Uma velha Uma velha Uma velha, besouro Quem era a velha? A velha era a dona aqui? É isso? Pia do céu Que cagaste Pra ficar aqui em cima Se acontecer alguma coisa lá embaixo Como que nós vamos descer, louco? Hã? Não, corra Se acontecer alguma coisa aqui, cara Que se arrebenta Naquela escada ali É sério, visouro? Ela era mal Ela era mal Nossa Tá explicado, visouro Pra que tem tanta sombra Escutou esse barulho? Aham Ó Escutou agora? Não subiu? Aham Ó Cara, não tem Tem bicho aí É que subiu Ô Ah, cara Você escutou aqui? Hã? O que que mexeu aqui, cara? Isso nem tem nada aí, homem Ó Uma caneca antiga ali, ó Nossa Um negocinho de criança, ó Ó Uma bota antiga, besouro Uma bota antiga Era a minha Falou no espírito de bolsa, cara Ah, não, cara Ela falou que era dela, bota Senhor Deus do céu Foi a minha Caraca, mano Meu Deus, cara Que assustador aqui, cara Que que foi, louco? Que que tava me puxando, cara Na calça Hã? Como assim? Uma coisa me puxando na calça Como puxando na calça, louco? Fazendo assim, ó Ah, senhor Como puxando na calça? Puxando aqui, homem Calça, pelo amor de Deus, cara Não sei o que sou melhor, cara Como assim, cara? Puxando na calça, besouro? Não, cara Puxou aqui, homem Não tem Não tem explicação, cara Meu Deus do céu, cara Nossa, eu me ficava fodido aqui, ó Besouro Nós estamos lascados aqui, mano Ela chegou, mano Ah, não, cara Eu acho que é a velha Sabia, besouro? Se ela chegou A gente não tá querendo fazer nenhum mal Mas era ela que tava arredando as coisas na casa E mexendo? Lá embaixo? Era ela? Era minha mãe Era minha mãe Meu Deus, cara Você viu? Eu acho que é essa senhora, sabia? E eu acho que o filho dela Ou o filho tá falecido E tá fazendo assombração aqui também Eu sinto muito Por tudo que aconteceu Ah, tá explicando os dois espectros lá embaixo Os dois espectros Tá explicado, homem É verdade Eles estão em mais aqui Mais espírito Ô, cara O que é isso? Você viu o arredor lá embaixo Cara, arredor Ah, e agora? E agora? Ou é a mesa? Besouro Não quero mais saber da história Também não quero Desliga aí Desliga Cara, a senhora É certeza Era uma senhora Família Que morreu Ela Os filhos dela Estão aqui, cara Ela mexeu lá embaixo, cara Ah, não Vamos descer, besouro Vamos O que é que eu vou lá? Deixa eu rolar Cuidado que a mesa mexeu lá, cara Cuidado que a mesa mexeu lá, cara Desça devagar Nossa, que janela cabulosa aquela lá, besouro Desça devagar, senão Você cai aí, cara Você cai aí e se arrebenta O que é isso, cara? Aguenta aí, mano Vamos Cara, vamos, 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 besouro Ô, filho da mãe Mexeu aqui, cara Desça, você não sabe Mexeu essa caixa, cara Cuidado Vem essa cara Pelo amor de Deus, filho Porra do céu Tô tentando, cara Eles estão muito bem Nossa, cara Me balançou a caixa do meu lado Você não viu, besouro? Você não viu que balançou do meu lado? Aquela caixa lá em cima Não me viu, besouro Pelo amor O filho da mãe Mexeu aqui, cara Desça, você não sabe Me velançou a caixa, cara A caixa balançou do meu lado, cara. Nossa, velho, você tá louco, Besouro. Uma coisa andou atrás de mim. Vou mexer. Olha a caixa lá em cima do papelão, Besouro. Sério, velho. Você não viu? Você tava descendo, cara. Cara, fazer uma oração e sair daqui não dá pra continuar. Aqui é muito, muito lascado o lugar, cara. E é a senhora que tá fazendo a assombração aqui. Tô falando, né, cara? Eu falei que não ia ser lascar aí. É a senhora que tá fazendo aqui a assombração. Besouro, a caixa mexeu, cara. Ficou balançando a caixa do meu lado, cara. Nossa. Cara, tipo, a caixa é uns dois metros pra frente de mim, cara. Ficou balançando, cara. Você é louco? Não tem vento, não tem nada. Lá vai entrar, não tem vento. Cara, toma um lascadão aqui. Não dá, não dá pra continuar aqui, cara. Sério. Nossa, velho. Cara, que impressionante, cara, as manifestações aqui. Bastava a mesa mexendo agora lá em cima. Ele tá acompanhando nós, cara. Viu? Ele acompanha nós aqui, cara, sabia? Cara, tipo, deu um tapa na parede. Quer ficar aqui e gravar mais um pouco? Vamos embora, cara. Que que foi, cara? Que que foi, cara? Nossa, cara. Olha aquela caixa balançando do meu lado, velho. Não, na boa, mano. O negócio pegou na tua perna lá, cara. E balançou lá, cara. Você viu balançar a caixa, besouro? Você viu ou não viu? Então, o que que você... Cara, a caixa mexeu, mano. Você viu mexendo a caixa, mano. Mexeu a caixa lá, cara. Que que você vai dizer? É impressionante essa casa, cara. É muito impressionante, velho. Meu Deus do céu. Vamos embora embora. Fazer embora, velho, cara. Vamos rezar no carro, né, besouro? Vamos rezar no carro, que é melhor. Sério, galera. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque essa casa é muito assombrada. Nerece o seu like. Então, se inscreva, ative o sininho. Que mais um vídeo do caixa sobrenatural. Sandro Silva aí com vocês. Deixa o like, gente. Que nós fizemos nossa parte. Aguentamos o tanto que nós conseguimos. Mas agora é hora de ir embora, beleza? Like no vídeo, se inscreva no canal. Partiu. Casa aqui é bruta, cara. Essa casa é bruta demais. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL